Seja bem-vindo a COBE Plus, a plataforma da COBE que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil para o teu computador com você sentado no teu sofá. Voltando à questão do Tetel e tal, como é que é no esquema? Você chega no Tetel, bota no chuveiro, vai na confiança? Tem uma setinha, tem uma setinha. Tem que chegar e dar logo um banho, filho, que é para não ter erro. Leva logo para o banheiro. Pode reparar, todas as histórias eu falo logo, vai tomar um banhozinho, meu amor. Porque é aquilo, a correria do dia a dia. Está na balada também, pô. Eu já tinha passado por várias situações, tipo duas ou três. Não foi uma só, foram duas ou três. Eu falei, irmão, não vou passar mais por isso. Então eu já chego no Tetel, eu falo, vai tomar um banho, vai tomar um banho. Já boto logo para tomar um banhozinho, filho. Vai ficar um negócio legal. Vai ficar zero bala. É porque, na realidade, eu não ligo muito para a beleza, não, mano. Eu acho que, como eu disse, como eu falei, eu não tenho critério, não. Eu pego e rebento. Todo mundo merece pelo menos uma. Fica pentelhando, eu mando para a puta que te pariu, mas é uma só. Mas só que, pô, o cheiro tem que estar legal, mano. É higiene, mano. É higiene, mano. Se for bonito, tá... Não, mas tudo bem. É normal, tem que tomar um banho mesmo. Mas tem gente que não toma não. Sai para a balada de uma vez, a mulher dançou, rebolou, quicou, pulou, suou, tirou chinelo. Tirou salto, ficou descalça, sambando igual uma maluca. Eu falei, essa mulher tá para as foda. Desenrolei, levei para o tetel, chegou lá no tetel. Eu falei, pô, bora, amor, tomar um banho. Incentivei, né? Fiquei peladão, entrei logo no banheiro. Ela, não, 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 tô legal. Tem que oferecer primeiro, tem que entrar primeiro. Não, é. Eu falei, vai tomar um banhozinho. Eu vi que ela estava enrolando. Eu falei, agora eu vou entrar para incentivar, né? Fiquei peladão, o pinóquio já estava duro, que eu já tinha tomado os venenos. Aí, botei ela para segurar, ela segurou, ficou nervosa de 18 centímetros. Ficou nervosa. Eu acho que todo macho alfa tem que medir, mano, o pinóquio. É maneiro eu falar aqui 18 centímetros. Então, eu sempre levo para dar um banhozinho, filho. Aí, porra, tem uma vez que a mulher ficou insistindo. Essa que eu estou te falando. Falou, não, eu já tomei banho em casa. Caralho, toda suada, sambou para cacete. Falei, não, amor, vamos entrar. Ela, não, 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 não. Quando eu abri, caralho, fui fazer as preliminares. Mó cheirão de carro de lixo com carro de peixe. Era só bagulho sinistro. Aí, porra, quando eu dei aquela puxada aqui, mano, o olho lagrimejou. Porra, o olho lagrimejou, acabou o tesão, filho. O prinóquio durão, não teve remédio que segurou. Já riou, falei, cara. Nem os comprimidos resolveu. E, mano, qual que é a desculpa nessa hora? Porque tem que, mano, você não quer também zoar a mina, você já está nas caixas constrangedoras. Não, é, você fica meio constrangido. Dá um constrangimento total. Tanto para ela, na realidade, eu ainda perguntei para ela assim, pô, mano, não está sentindo o cheiro, não? Minha mãe está passando. Ela falou, não, não estou, não. Falei, está com o nariz entupido, fulano da puta. Está com Covid, caralho, porra. E ela não queria tomar banho de jeito nenhum. Não queria tomar banho, bateu o pé, o que eu fiz? Malandramente. Falei, marca um pouquinho rapidinho que eu vou comprar um lanche para a gente. Quando eu voltar, a gente vai lanchar. O Pinóquio já amoleceu, eu botei a roupa, deixei ela no tetel, chegou lá na portaria. A mulher da portaria falou, ah, tu vai aonde? Eu falei, não, vou ali pegar um lanche, a menina está aí. Meti o pé, filho, não sei nem se ela pagou, se não pagou. Está maluco, rapaz? Nem comprimidinho resolveu. O jeito certo de abandonar a mina no motel. Não tem comprimidinho que salva. Se ela estava dura, teve que lavar a louça, o problema é dela, pô. Vai marcar um encontro com o cara. Ou então vai sair para uma balada, irmão. Porra, tem que estar limpinho, é o mínimo, é o mínimo que eu peço, rapaziada. As meninas que estão me ouvindo aí, é o mínimo que eu peço. Vai tomar um banhinho, vai. Só isso. E agora, foi até bom falar sobre isso. A Anitta, ela fez um... Desodorante? Um desodorante da pepeca. Pô, irmão, pai, moleque não gosta de tomar banho, isso vai ser, pô, essa porra vai dar merda. Isso vai dar merda. Por quê? Porra, elas vão achar que vai resolver, chegar lá e eu abrir, e estiver fedendo, eu vou deixar lá, filho. O bagulho fica uma mistura de... Que lava é água e sabão, filho. Mano, mas a Anitta...